Tem alguma, pretendente? Olha que bunda com fã aqui no esquenta! Eu vou responder porque o negócio é o seguinte A galera aqui de trás, tá todo mundo comprometido O único que tá liberado sou eu Então tá bom, olha Vocês já receberam o lanchinho de vocês aí, não? Eu já falei que é só depois do comercial Calma Todo mundo que vem ao esquenta Recebe um lanchinho desse aqui, ó Olha só, esse negócio é da JR Alimentação Empresa pioneira em serviços de bordo Amplie agora o seu atendimento Ao vivo no esquenta! Vamos tocar uma música agora Que é do nosso primeiro CD Chama Tamanduá Vamos lá então Daqui a pouco fundo a minha cuca Tô no máximo, tem jeito atrás de mim Querendo me queimar Só cinco horas da madrugada Tô chegando em casa Minha mulher descabelada, diz que assim não dá Diz que assim não dá, diz que assim não dá De calcinha, diz que assim não dá Nega, dá o tempo pra minha cabeça Antes que você se esqueça Não deixe nada de volta Diz que assim não dá, diz que assim não dá Diz que assim não dá Pensava que era o tal No seu carro Do Black Hills Te dançamos Com as putas da Brasil Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Todo dia, na semana, todo dia no bar Diz aí, é tudo marginal Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Todo dia, na semana, todo dia no bar É tudo marginal Pra quem abanduar Quer dizer, o olho pra cima Tá perto o padrão Sabe que ninguém mexe com ela, não Aí tá mandoar Tão querendo te ferrar Pena, tava meu irmão Tem carrueta de plantão Seu carro